Olá pessoal do Opção Play, hoje nós recebemos aqui o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissaui Vieira, bem-vindo. Muito obrigado a todos os nossos internautas e telespectadores, para nós é um prazer estar aqui no Opção Play. Certo. Lissaui, o ano que começamos assim, falando de 2019, foi um ano bem agitado para a Assembleia, primeiro ano de gestão do governador e também o primeiro ano dessa legislatura, falando de muitas matérias, matérias pesadas e polêmicas. Que balanço que você faz desse primeiro ano dessa legislatura? Como você falou, foi um primeiro ano, o ano de 2019, não só da nova legislatura, mas também é o primeiro ano do governador, foi um ano de ajustes, de nova política administrativa do Estado. E, aliás, muitas matérias, algumas com uma certa polêmica, outras com um pouco mais tranquilas, mas a Assembleia é sempre bastante movimentada, não só no que tange às participações em plenário, mas também o trabalho dos parlamentares, buscando opinar e também ajudar a Goiás a sair dessa crise. Então, nós fizemos um balanço extremamente positivo. A Assembleia produziu muito nesse ano, foi um recorde na apreciação de matérias, na aprovação de matérias e também na sanção do governador das matérias apresentadas pelos deputados. nós tivemos um ano com pouco ou quase nenhum, nenhuma sessão findada por não ter coro de deputados, nem aberta por não ter coro de deputados, que era um problema recorrente que existia em outras legislaturas. Então, nós temos, fazemos um balanço ao final de 2019, uma perspectiva para 2020 de muita produtividade também. sabemos que Goiás passa por uma, vamos dizer, uma nova gestão, um ano só de gestão, tem algumas modificações administrativas que foram feitas, algumas que ainda estão sendo planejadas a ser feitas e nós estamos lá no Poder Legislativo, junto eu, juntamente com os 40 outros colegas parlamentares, para tentar melhorar a vida das pessoas que vivem aqui em Goiás. Nós temos um estado com mais de 7 milhões de deputantes, um estado que tem a força econômica no agronegócio, na agroindústria, na industrialização, no seu comércio, no trabalhador e nós precisamos pensar nisso também. Ajustes têm que ser feitos, estão sendo feitos, nós temos duas CPIs lá na Assembleia importante que tivemos agora em 2019, uma encerrada agora no final que é da Enro e a outra que ainda está tendo continuidade que é a CPI dos incentivos fiscais. Nós tivemos matérias de ajustes de servidores públicos, polêmicas, impopulares, às vezes num certo, num primeiro momento, mas sabendo que nós temos que ter a responsabilidade de conduzir esse estado e temos que entender que não podemos deixar, a exemplo de outros estados, a coisa se tornar incontrolável, como o estado do Rio de Janeiro, como o estado do Sul, como o estado de Minas Gerais e outros estados. Então, às vezes o remédio é amargo, mas é necessário. Certo. Lissal também foi seu primeiro ano ali presidindo a Assembleia, agora já foi reeleito para o próximo bienio. Para você, qual que foi o maior desafio? Quais serão os próximos desafios aí à frente da mesa diretora? Estar à frente da mesa diretora é o primeiro que é até um orgulho para a gente, mas é claro que tem muitos desafios. Você lidar com os colegas parlamentares, tem que ter o equilíbrio com o executivo, temos deputado de oposição, deputado de situação e cada um defende a sua bandeira, os seus interesses e os interesses da comunidade que ele representa. Tivemos que manter um equilíbrio para poder ter uma boa relação com o poder executivo. Lembrando que a minha primeira eleição, em fevereiro, eu não tive o apoio do governador. Mas nem por isso eu radicalizei contra o governo ou eu trabalhei para prejudicar o governo do estado. Sempre falei agora, a autonomia e a independência do poder não significa radicalismo, não significa você querer brigar e ter um quanto pior melhor. Muito pelo contrário, sempre nós trabalhamos tentando o estado de aula. Em os primeiros momentos ou nos primeiros meses da minha gestão e também da gestão do governador, não por parte dele, que o governador teve 25 anos ou mais de 25 anos de parlamento. Então ele sabe muito bem lidar com o parlamento, com deputados, ele foi deputado. Então ele sabe como que é o legislativo. Ele tem uma grande experiência nisso. Mas os seus auxiliares, alguns, por não conhecerem o perfil da Assembleia Legislativa, o meu perfil, talvez entenderam algumas questões posicionadas por mim e pela mesa diretor um pouco de uma forma diferente. Mas ao longo do tempo, o tempo vai correndo tudo, o tempo vai ajustando as coisas, colocando tudo nos seus deveres iguais. Então tudo ficou esclarecido, a gente pôde controlar bem e mostrar como governo do estado, não só o governador, como o vice-governador e todos os seus auxiliares, secretários e servidores, que nós estamos aqui para contribuir, para ajudar a Goiás a se desenvolver, a crescer cada vez mais e que nós possamos, dentro da gestão do governador e da minha gestão como presidente da Assembleia, mostrar que é possível se fazer. O que é possível se fazer? Com cortes, com ajustes, com dificuldades? Colocar Goiás a fazer investimentos necessários das políticas públicas que são cobradas pela população que aqui vive. Agora, você já disse que 2020 não deve ser um ano tão agitado quanto foi 2019. Isso se deve às eleições municipais ou é porque as matérias mais fortes se concentraram no primeiro ano? Eu acho que as matérias de ajustes, elas praticamente quase todas foram votadas nesse ano de 2019. Então, nós começamos lá atrás com a reforma administrativa, tivemos PEC da Providência, PEC da Educação, Estatuto do Segurador Público, Estatuto do Ministério e tantas outras matérias. É a questão de incentivos fiscais, produzir, protégio, enfim. Agora tem o Pagoiás que vai ser discutido também nos primeiros meses agora do ano de 2020. Então, eu acho que os ajustes quase todos foram feitos. É claro que vão vir mais algumas matérias, o Executivo sempre está dinamizando, tentando ajustar as questões estaduais, mas em 2020 eu quero crer e acho que nós teremos um ano de melhorias e também de investimentos no Estado. Que nós possamos todos juntos, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e a população de Loiás, poder frutos desses investimentos. Certo. Sobre ainda o 2021 ano de eleição municipal, você destacou que em 2019 teve poucas sessões que não tiveram coro. O que a Assembleia pode fazer para manter esse dado? Já que 2020 é ano de eleição, o deputado se concentra mais nos municípios que representam. Como que a Assembleia vai se comportar? Primeiro, nós precisamos deixar claro que muitas pessoas pensam ou têm a imagem que o trabalho parlamentar se resume somente dentro do plenário e não é. Nós temos trabalho de representatividade nos municípios, nos segmentos e também de representatividade dentro dos órgãos do Estado. As demandas que chegam do interior, elas têm que ser discutidas nas secretarias, no governo do Estado, nos órgãos do Estado. Então isso toma e ocupa muito tempo da gente. Não é só dentro do parlamento e dentro das sessões ordinárias que nós damos a nossa produtividade. E às vezes na imprensa se repercute só isso. A produtividade se resume ao trabalho do plenário. Não é só isso. Apesar que é muito importante. E nós precisamos conscientizar os nossos colegas parlamentares. Se nós tivermos um ano de produtividade e de uma assiduidade dos deputados, que tem que continuar assim. Até porque se foi positivo, nós precisamos continuar dessa forma. Isso eu vou falar muito com os nossos colegas, sempre vigilante, vigilante, sempre cobrando e sempre mostrando para eles que nós precisamos priorizar terça, quarta e quinta na parte da tarde as sessões ordinárias e as condições que tem na Assembleia. Tem sexta, tem sábado, tem domingo, tem segunda para poder visitar os municípios e conduzir a política dentro das suas bases eleitorais. Certo. Para além de um ano editado, o fim da legislatura de 2019, do ano de 2019, foi mais editado ainda. A PEC da Previdência voltada em praticamente uma semana. E a gente teve agora essas liminares. Teve a liminares do deputado Claudio Meirelles e a do Cinde Público, que o governo deve cuidar. Como que a Assembleia já entrou com o recurso em relação aos estatutos? Como que vai se comportar agora? A PEC da Previdência nós temos que separar. A matéria que o deputado Claudio Meirelles, que é da oposição, entrou contra a Assembleia dos estatutos e do PROTED. A PEC da Previdência foi o Cinde Público que entrou contra o governo do Estado. Então, quem tem que recorrer, entrar com agravo, é o governo do Estado, que já entrou, já entrou na Assembleia da Assembleia da Assembleia da Assembleia da Assembleia. Nós estamos cuidando dos estatutos e também do PROTED, que nós já também entramos com agravo aqui no Tribunal de Justiça no dia de ontem. Agora, quando fala que a PEC da Previdência foi votada em 10 dias, eu não posso concordar. Porque ela começou a tramitar a Assembleia em novembro. Ela teve 10 sessões paradas, porque é regimental isso parar das sessões. Logo após ela ficar parada das sessões, ainda teve aquela polêmica que fala, olha, aprovou a PEC na Previdência Federal, mas ainda não foi promulgada. Esperamos promulgar a PEC da Previdência. Então, ela teve tempo para ser discutida. E dentro do regimento interno, ela tinha como ser discutida, debatida nas condições e aprovada dentro de sessões extraordinárias. Então, essa polêmica ficou porque nós aprovamos dentro de sessões extraordinárias. Mas é perfeitamente possível regimentalmente, porque o regimento fala que tem que transcorrer 10 sessões ordinárias. A partir que ela transcorrer 10 sessões ordinárias paradas, ela pode ser apreciada em sessões extraordinárias. Uma outra matéria também que foi muito discutida no passado, mas acabou que não terminou de ser votada, foi a decompação da EME, da sua autoria com o deputado Bruno Peixoto. Como que ela fica em 2020? Ela foi aprovada na CCJ por unanimidade, foi aprovada em primeira votação em plenário por unanimidade também. Então, o que significa que os deputados são favoráveis. Nós não colocamos em votação no final desse ano, por conta de tantas matérias polêmicas e discussões que tivemos. Então, não tinha como eu colocar ela no meio dessas matérias. Preferi deixar para 2020 e agora nós colocaremos e levaremos a sanção do governador. O governador tomará as decisões que ele acha que deve estar. Essa matéria tem sido questionada também, porque tem aquela questão de que a CELG e a época da privatização tinham parte pertencente ao governo federal. Como que você enxerga esses questionamentos judicialmente? Como se resguardar para essa matéria não ser derrubada? Olha, o papel da Assembleia é votar a matéria e aprová-la ou rejeitá-la. E levar a sanção do governador. Quem vai sancionar a matéria é o governador. A questão judicial tem que ser discutida no Poder Judiciário. Nós não vamos nos preferir. A decisão judicial tem que ser cumprida. Eu sempre falo isso. Se tem decisão judicial, nós temos que cumpri-la. Agora, uma coisa que é unânime, que nós temos que entender, é que a Enel não tem prestado um serviço para a população. Eu, como parlamentar, o deputado Bruno Peixoto, que apresentou a matéria, mas todos os colegas, nós tivemos uma CPI da Enel que se encerrou agora com um relatório totalmente desfavorável a Enel. Nós vimos ontem o PROCON montar a Enel em milhões. Nós já vimos a sanção do Ministério Público, do Poder Judiciário contra a Enel. Então, é fato que a Enel não presta algum serviço. Nós, como defensores, dá para apresentar projetos de leis que façam com que eles tenham uma reação e façam alguma coisa em benefício do povo do Estado de Goiás e que forneçam energia elétrica de qualidade. É isso que nós queremos. Eu não quero que a Enel vá embora se ela prestar um bom serviço. Agora, prestando um péssimo serviço, para mim, eles passaram da hora de sair do Goiás. Enquanto eles não tiverem comprovado bons serviços e qualidade no fornecimento de energia elétrica, nós vamos continuar com o ganho. Certo. E, sabe, só para finalizar, eu queria que você falasse dos seus projetos para esse ano, como deputado mesmo, para além de presidente da Assembleia. Eu tenho um trabalho, desde o meu primeiro mandato, lá em 2015, que eu assumi o meu primeiro mandato, um trabalho de representatividade dos municípios e também, lógico, eu represento uma região muito forte economicamente no agronegócio, na agroindústria, que é a região do Sudeste do Estado, eu tenho um trabalho forte também no que tange à representatividade do setor produtivo do Estado de Goiás. Então, esse é o meu foco como parlamentar, nós continuamos apresentando emendas parlamentares para os municípios da nossa região, cobrando melhorias nas estradas, nas rodovias do Estado de Goiás, trabalhando junto com o governo para tirar Goiás dessa crise. É claro que, como presidente, a nossa responsabilidade aumenta muito mais, mas eu não posso esquecer das minhas bases do meu trabalho como parlamentar. Isso a gente tem feito e tem buscado, através da minha equipe, da minha participação, de todos os municípios, buscar trabalhar para o Estado de Goiás e melhorar as condições da nossa população. Tá certo, muito obrigada pelo seu vindo aqui. É eu que agradeço e estou sempre à disposição de todos vocês aí do Opção Play. Um abraço a todos. E obrigado por nos assistir também. Obrigado. 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 Obrigado.